Bom, meu nome é Priscila, sou enfermeira servidora aqui do município de Odrado Sul. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autoexame da mama e a importância que tem. O autoexame é importante porque a mulher acaba conhecendo o seu corpo, né? E através desse conhecimento a gente consegue detectar possíveis alterações. A mulher se posiciona na frente do espelho, com as mãos na cintura, observando se tem alguma alteração na textura da pele, nodos visíveis, retrações ou abalamentos também na mama. Depois da mão na cintura, leve-se o braço. Nesse movimento a gente percebe também se existe alguma alteração no formato da mama ou na textura da pele. Após isso, com as pontas dos três dedos se faz movimentos circulares na periferia da mama e próximo à aurela, até o centro dela. E na outra, a mesma coisa, sempre com a mão contrária à mama. Faz ao mesmo tempo, dirigindo-se ao centro. E após, faz uma leve pressão na aurela e nos mamilos para ver se existe alguma secreção sanguinalenta ou mesmo que pode cor marrom. Então, mulheres, agora lembrando do outubro rosa, não só no outubro rosa as mulheres devem se cuidar, a gente tem que se cuidar e se conhecer durante todo o ano, tá? Qualquer dúvida com relação ao autoexame e à saúde da mulher, é bom procurar um profissional de saúde para esclarecer. E aí, curtiu o nosso vídeo? Então deixa teu like, compartilha e também te inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Confere as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Também dá uma olhada lá no site da Prefeitura, tem muita coisa bacana. Valeu? E aí, curtiu o nosso canal aqui no YouTube.